Tem galinha que seca o peito, criando por um bom tempo, essa pergunta é do Wilson Tem galinha que seca o peito e não sabe o que fazer, a galinha fica fraca, as vezes fica feia, fica magra demais Um grande abraço, a gente já teve peito seco? Bota aí, hashtag peito seco Hashtag peito seco, você que já ouviu falar, você que já conhece, graças a Deus não aconteceu Mas se já aconteceu ou não, bota aí, hashtag peito seco, você que está no Instagram Segue o perfil, compartilha, comenta, salva, tem uma bandeirinha aí, bota salva Que é bem legal, e para a gente, para você também, você pode ver depois E você que está no YouTube, segue o perfil, compartilha, comenta Comentário é bom, porque eu faço aquele vídeo de manhã de comentário, muito legal Então comenta aí, e segue o perfil, ou segue o canal, um abraço para você Peito seco, uma coisa que eu já falei aí, constantemente, as vezes não entra na cabeça da pessoa Peito seco, não do Wilson, as vezes de outras pessoas, o Wilson agora vai entender Peito seco é um problema nutricional, um problema de desenvolvimento Não é uma doença A doença é um fator que causa o peito seco E não uma doença que faz o animal ficar com o peito seco A grande maioria das doenças, as que matam devagar, causa peito seco Por quê? Porque é o tempo que a galinha fica apática, cada vez mais comendo menos Cada vez mais comendo menos Cada vez comendo menos Ou você bota pouca ração Ou você não prioriza a ração, você prioriza outra coisa, resto de comida, capim, sei lá E depois da ração, você dá milho puro Você dá... Você tem pouco comedouro Você bota muita ração, mas você tem pouco comedouro A disputa entre as galinhas É saudável, mas todas precisam comer E quando você tem pouco comedouro, a disputa fica desleal Só as fortes comem e as outras comem menos Ah, mas eu vejo aquela galinha comendo Mas não é só comer, é comer a quantidade mínima necessária Ou passar do limite para poder a galinha realmente desenvolver ou produzir Esse aqui é o negócio Porque você tem um limite, um mínimo Galinha que come 50 gramas por dia de ração É o mínimo, é só para sobreviver Você não tem como dar 50 gramas de ração E esperar que a galinha bote o ovo todo dia Não tem como Ela só vai sobreviver E se estiver botando o ovo numa frequência Pode ter certeza que um dia ela cai 80 gramas Já é uma galinha que você já começa a engordar ela um pouquinho Ela já começa a desenvolver 100 gramas é a mesma coisa 120 já é nível de produção 140 é nível de engorda Então existem fatores aí Que podem influenciar isso Então você bota pouca ração Deixa eu sentar junto com meus amigos aqui Você bota pouca ração Ou você bota até a quantidade de ração certa Vamos lá Você já gritou aí, eu sei Eu boto a quantidade certa e estou com o peito seco Só que você tem galinhas aí Que é mais forte e outras são mais fracas Tem galinhas que são dominantes e outras não são Às vezes você tem uma galinha pequenininha Que apesar de ela ser pequena Ela é dominante em cima das outras Então ela sempre come primeiro Ela sempre bate primeiro Quando ela chega de junto as outras saem de baixo Então essa galinha normalmente vai comer mais do que as outras E quando isso está em uma quantidade menor Quando isso está em uma quantidade de comedouro menor Depois que essas dominantes saem Vêm as mais fortes Que é outra classificação As mais fortes vão espurrar As mais fracas não vai deixar As mais fracas vão ficar pulando Vai para um lado, vai para o outro Vai para cima de comedouro E acaba não comendo praticamente nada Ou come bem pouquinho Certo? Então inclusive essa semana que passou Acredito que foi no sábado Acredito que foi no sábado Eu fiz um vídeo sobre peito seco Exclusivo sobre peito seco Com a live Live aqui no Instagram Live lá no YouTube No YouTube Então vê a data de sábado passado Sábado dia 7 Antes do dia das mães Então é dia 7 7 de maio Eu fiz um vídeo muito bom sobre peito seco Você vai entender muito melhor sobre peito seco Beleza? Mas isso que você está passando aí é peito seco Problema nutricional Também pode ser doença Ah, também pode ser Não, desculpa Falei o termo errado Também pode ter sido causado Por uma ave doente Verme A galinha come Mas o verme Consome nutriente Não deixa a galinha absorver o nutriente Coccidioso Faz a mesma coisa Qualquer doença bacteriana Com problema respiratório A galinha vai ficando fraca Vai comendo menos Ficando fraca vai comendo menos Não é a doença que causa o peito seco A doença causa apatia Causa fraqueza Baixa imunidade Faz com que a galinha coma menos E a galinha comendo menos Fica com o peito seco Será que você entendeu agora? Você viu o galo dizendo Eu entendi Se o galo entendeu Você deve ter entendido também Um grande abraço para você Canal do Youtube Segue o perfil Se inscreve Comenta, compartilha Curte o vídeo Instagram Segue o perfil Salva Disse que entendeu de novo Salva O vídeo E vamos que vamos Hashtag Peito seco Bota aí Nos comentários Hashtag peito seco Um abraço Tchau 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 Tchau